Vou tentar aqui perguntar o senhor aqui quais são as necessidades desse pai que está a passar aqui. Então, pelo menos para nós termos noção, né? Porque é muita coisa... Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Acordo com a hora e horário que vocês a ver o vídeo. Estou de volta no programa Encantos de Mavone. Aqui, Gil Gilma Abad. Olha, hoje a caminhada maratona será num outro ponto, não é? Daqui do distrito de Pebani, a localidade de Mavelo. Eu não sei se é uma localidade ou é um posto administrativo ou é uma comunidade aqui, não é? Mas a caminhada vai ser diferente, não é? Vamos escalar aqui um lago. Eu não sei se é um lago ou um rio. Mas vamos confirmar lá se é um lago ou um rio. Gigantesco, olha. Cheio de crocodilo, ó. Então, a maratona, primeiro, estamos aqui a resolver o problema aqui da bicicleta, não é? Vamos usar o meio de transporte bicicleta para o nosso destino final. Olha, essa localidade é chamada, conhecida por Mavelo. A casa que eu estou alojado é esta casa. Aqui, daqui, nesta localidade onde eu estou, para o distrito de Pebani, é um pedaço, pessoal. É um pedaço gigantesco, não é? Então, olha, a caminhada promete, não é? Podemos começar. Então, let's go. Então, pessoal, subscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação, comentem no vídeo. Meu nome é Gildo Gilma Amade. Olha, aconteceu muita coisa por falta de carga internet que essa comunidade não oferece, porque é uma comunidade que nem tem energia. Assim, a caminhada começa de bicicleta, não é? Vamos a um dos rios maiores dessa comunidade aqui. É um rio gigantesco, pessoal. Conhecido... Esse rio é conhecido como chamado de Monye. É Monye, não é? É. Monye. É um rio gigante. Olha. É um rio gigantesco, pessoal. É um rio gigantesco, pessoal. Por conta da água que nós cruzamos aqui, tornou muito difícil chegarmos no final com a bicicleta, não é? É, pá. A bicicleta não tem muita força, como é sabido. Por conta disto. Olha, pessoal. As águas que nós encontramos aqui, parada. Essas águas influenciaram muito com a caminhada não continuou, não é? Por causa disto. Mas, olha, pessoal. É na mata que nós estamos. É uma grande mata. Que cujo, neste rio, que nós vamos lá visitar, tem hipopótamo, não é? A companhia agora que tem hipopótamo, crocodilos, em companhia. E muitos bichos lá. Eu não sei quantos animais aquáticos que estão lá. Então, é incrível. Fiquem conosco até no final do vídeo. Acredito que podemos nos superenher com alguns dos animais aqui, não é? Algum animal qualquer. Se calhar, quem sabe se nós vamos encontrar hipopótamo. Então, vamos. Já estão a ver aí, acredito que já estão a ver aqui, o rio, não é? Olha, esse rio é gigante. Esse rio, sinceramente, é muito gigante. E é muito grande. E é muito assustador, é? Esse rio aqui é muito assustador. Olha. Vamos, professora. Sinceramente, não está no lugar. Eu tenho muito medo deste rio aqui. Olha. O tamanho do rio, pessoal. Olha. O tamanho do rio, pessoal. Olha. Isso parece... Olha. 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 Cuidado aí, parceiro. Vou ver algo parecido em hipopótamo, sabe? Está a ver esse bicho que está aí? Aqui. Tem um bicho aqui muito estranho. Olha. Sério. Esse rio... Ei, já começou a chover. Já começou a chover, vamos. Olha. Chegamos mal. Temos má sorte aqui. O tamanho do rio é esse que estão a ver agora. Olha, só tivemos uma má sorte. Eu acredito que este rio é um lugar... Onde nós estamos agora é um lugar que dá inveja para um bom apreciador da natureza. E a chuva continua. Não tem como. Estragou tudo, pessoal. Olha. A chuva. Pega a bicicleta. Olha. Pega a bicicleta. Chuva. Olha, pessoal. Até mais logo. Olha, pessoal. Como sabido, da forma que nós saímos do lago, está a chover. Então, nos deparamos aqui com alguma família perto do lago. Nesse caso, perto do rio que nós estávamos aqui, que nós estávamos a visitar, não é? Então, olha, pessoal. É... Deparamos aqui com alguma família humilde, pessoal. Então... Eu senti-me... Vi algo inédito, não é? Então, é incrível. Olha, acho que existem alguns peixes aqui que me impressionaram muito. Veja. Esse peixe aqui, nesta comunidade, é chamada... É conhecida por Takatua. É isso, não é? Takatua. Takatua é um peixe muito comum aqui. Principalmente nessa comunidade, nessa área que nós estávamos aqui. A área da Zambésia, não é? Que cujo faz fronteira com a província vizinha de Nampula. E tem uma ecuaria incrível. Essa aqui, acho que não é o melhor que me trai, é São Folhas de Mandioca. A famosa Matapa. Mas, não sei aqui como... Como da forma que prepararam, não é? Galera, a preparação pode ser diferente. E olha, se me permitirem aqui, tem algumas... Algumas meninas. Tem outra aqui, uma menina também que levou a criança. E tem aqui este miúdo. Então, me chamas, João? Qual é o seu nome? Eusébio, não é? E como eu disse, que nessa comunidade rural, não tem o domínio da linguagem portuguesa. Que nem todo mundo no nosso país fala português, não é? Então, tem algumas pessoas que têm dificuldade da linguagem portuguesa. Então, isto não é problema. É nossa realidade aqui, não é? Não sou amigo, não é? Então, olha a condição. Tem um tipo de cama também que chamou muita atenção aqui. Este tipo de cama aqui chama-se Kitanta. Acha isso, não é? Kitanta. Mas em dialeto daquele local, dialeto maravone, muitos se chamam de O'lili. O'lili onde dorme-se, não é? Sua hili também chama-se Kitanta. E aqui também o dialeto não fosse da regra, não é? Na tomática é a mesma. Chama-se Kitanta. São muito resistentes estas camas, pessoal. E estas estérias aqui é intato, a língua local, intato. Mas são estérias também de palha. Olha, é pena que não encontrei aqui a ser feita. Mas as palhas são estas. Vou tentar aqui mostrar. Do jeito que são feitas este tipo de estérias. São feitas com este tipo de palhas. E incrível, pessoal. Olha. Moçambique é incrível. Então, é mais ou menos isso. A residência desta família é uma residência humilde, pessoal. Sinceramente falando, emociono-me muito. É pena que não tenho nada para ajudar. Diria muito ou dava muito para esta família. Precisa de muita coisa aqui. Precisa de muita coisa mesmo. Aqui o alimento. A dormida. Olha. As roupas precisam de muito vestido, pessoal. Então, eu agradeceria que tivesse alguém de boa fé mesmo. Fazemos o diferente, não é? Para ajudar esta família necessitada aqui. Humilde, pessoal. Olha, família que tem um sorriso no rosto. Isto é que deixa-me muito feliz, não é? Mas a realidade é uma realidade muito triste. Uma necessidade que esta família está a passar. Muita coisa que precisa aqui, família. Como você só vem aqui. Sustento. Eu não sei qual é a base do sustento. Vou tentar aqui perguntar o proprietário. Neste caso, né? O provedor de casa. Mas o sustento, eu acredito que vem através destas coisas. Porque tem uma carpintaria lá. Uma carpintaria lá no fundo. É pena que está a chover. Lá no fundo tem uma carpintaria. E, se calhar, essas coisas. Essas terras em companhia que o senhor faz. E sustenta os seus filhos, não é? Então, está a fazer um dinheiro. Quase um dinheiro limpo. É mais ou menos isso, família. Então, subscreva-se no canal. O meu nome é Gilma Amada. Peçam. Subscreva-se no canal. Ativem o sininho de notificação. Comentem no vídeo. Olha. É incrível. É incrível. E essa chuva nem para, pessoal. Nem para. Olha. Só para vocês terem noção. A rede mosquiteira que é usada nessa residência é esta. Pessoal. Isso chamou-me muito. Tocou-me muito. E a condição aqui, nessa residência, é uma condição precária. Olha. Pessoal. Peço. Que favor mesmo. Gostaria que, pelo menos, se alguém tocasse esse vídeo. Que fizéssemos tudo diferente, não é? Ajudarmos essa família. Olha. A condição aqui é... Não é das melhores. É uma condição pior. É uma condição aqui pior, pessoal. Só para vocês verem. É... As roupas. As famílias. Onde é que as famílias guardam as suas roupas. Estão aqui. Maleta. E onde é que as famílias dormem? É aqui. Olha. Essa casa aqui quase é uma coisa que só eles adaptaram para só dormir. O que significa que há falta de residências aqui. Eles não têm a sua própria residência, não é? Então. A casa também é uma casa de uma condição precária. As necessidades são necessidades precárias que essa família aqui está a viver. Péssimas condições. Então, pessoal. Peço para vocês que façam a subscrição. Ativem o sininho de informação. E... Comentem no vídeo. E partilhem no vídeo. Porque o conteúdo é muito, é muito, é muito pesado, pessoal. Então. Sinto muito. Acredito que essa refeição que eles vão fazer é jantar. E olha, pessoal. São peixes pequenininhos. E uma matapa, não é? Nesse caso, folhas de mandioca. Para ser a sua... A sua refeição, não é? Nesse caso, completa. Então, pessoal. Terminamos por aqui. O nosso encanto de Mavone termina por aqui. E tentar aqui fazer algumas questões. Quais são as necessidades que ele tem enfrentado dia a dia, não é? É mais ou menos isso. Boa que não está aqui nada bem. Então, é mais ou menos isso. E eu queria saber, pai. Quais são as necessidades que tem enfrentado aqui dia a dia? Aqui, tenho grandes preocupações. Porque tenho trabalhado aí na peixa, uma horta, mas está sendo invadido com hipopótamos. Sim. E as águas já estão também, este ano, a subir o nível daquilo que nós já estávamos acostumado. Sim, sim. Então, preocupações porque não temos sementes para pôr, cebolas, alhos, todo tipo de sementes da horta. E o arroz já está a desaparecer. Sim, sim. O milho já está a despedir porque já as chuvas estão a cair em grande quantidade. Está sendo invadido todo o terreno. Ok. Certo. Mas, além disso, mas, tio, eu queria saber, pai, como é que o pai veio parar neste local? Vendo que este lugar aqui é um lugar muito de risco, temos um grande rio à frente desta residência. E as famílias, eu vejo que a casa aqui não é uma casa das condições, as condições dessa casa não são condições melhor, não é? É uma casa de condição precária. Uma vez visto, vimos aqui, eu só vi que é uma casa que nem um quarto tem e separação. Não sei se é residência local ou como é que o pai veio parar neste local? Pronto, a questão da pobreza, onde eu estava lá, era muito longe do campo, porque o campo muito tanto era muito produtivo e tenho problemas de saúde. Tenho pernas já estão a despedir só pela atrofila muscular. Por isso, para deslocar 4 ou 5 quilômetros para produzir, torna muito difícil. Por isso, passei a trabalhar nestas terras. Olha, pessoal, é uma história, é uma realidade aqui do nosso país, no Moçambique. Temos muita pobreza. A pobreza é o que tem de sobra, eu tenho dito isso nas pessoas, não é? Então, a realidade dessa família é, estou comendo muito, estou comendo muito. E eu acredito que os amigos também estarem tocados, não é? Porque é uma realidade, olha, é uma realidade muito triste. Conforme vocês estão a ver aqui, a realidade da casa, da residência, não é das melhores. Aqui é um quarto, que cujo, por causa do período em que estou a gravar o vídeo, o quarto não tem quase cobertura. A cobertura aqui não passou, está muito, muito partida. E o quarto não completou. Acho que caiu através da água. Olha, pessoal, isto é quarto. Mas passando aqui, encontra mais uma outra passagem, que significa que é um quarto de uma condição precária. Que essas famílias que cujo, por causa do pingo de água e da entrada da água, essas famílias acabaram abandonando o local e viram estacionando aqui, se estacionando na sala. Olha, pessoal, é uma realidade muito triste, muito triste, muito mesmo triste. Sim, eu queria perguntar ao tio, quais são as necessidades? Nós sabemos as necessidades que o tio está a passar. Eu queria saber quais são as coisas que o tio precisava muito para que as pessoas apoiassem no tio, no senhor. Bem, por questão da cultura, já tenho muita falta de sementes. E outra coisa também, problema de casa. Caso houver esse tipo de tilona, a pessoa pode fazer uma balhota e a cobrir lá por cima. E por uma casa calcuária de condição, isso já é de um tempo a outro. Mas o que é necessário são essas lonas para que a pessoa possa viver. Ok. É um mundo livre. Olha, pessoal, são coisas muito básicas, simples, mas uma mão lava a outra. A falta do melhor, o pior serve, não é? Tenho ouvido esse termo, as pessoas dizem, mas não custava nada fazermos o diferente, ajudarmos a família, pessoal. E vou deixar aqui o número para, pelo menos, quem estiver interessado na situação em que essa família está a passar, para que pelo menos o medical, o medical, seja muito. Aquela pessoa que puder, não é? A pessoa que tiver uma boa fé, pode ajudar essa família, está livre em receber em qualquer tipo de donativo, pessoal. E outra coisa, eu queria saber, pai, quais são os números de filhos que o senhor tem? Aqui temos um número de oito famílias. Oito famílias, ok. Ok. Olha, pessoal, ele tem oito famílias, cujo alimentar sozinho, não é? Então, e a condição não é das melhores, ele não tem emprego, não tem, alimenta para o sustento que, da alimentação aqui, provém da machamba, certo? Da machamba e algumas coisas que ele tem feito, a agricultura, não é? É a base do sustento dessa família. Então, é uma das coisas que deixa-me muito triste e o senhor também tem dificuldades, tem problemas de saúde, não é? Ele, como ele disse, acabou dizendo aqui que os peixes já não estão em condições para fazer a atividade, exatamente, de uma longa distância. É mais ou menos isso. Olha, a realidade de Moçambique é triste, não é? Mas, em nossa realidade, não temos como fugir disso. Mas, quem sabe, estou pedindo a Deus, não é? Que possa um dia, pelo menos, mudar essa situação. Mas, na realidade de Moçambique, há muita pobreza, pessoal. É uma das coisas que deixa-me muito triste e eu, sinceramente falando, fico muito, muito, muito triste mesmo. E, eu acredito que, assim ficamos no final, não é? Do vídeo. Quem estiver interessado para ajudar esta família, este senhor, deixe aí meu contato da Empesa, Emola e as minhas redes sociais para fazermos o diferente. Olha, pessoal, nunca fiz o conteúdo do gênero. É pela primeira vez que eu conteúdo faço de angariamento, pelo menos, de caridade, não é? Um conteúdo de caridade eu nunca fiz. Então, é um sentimento enorme que eu tenho mesmo, que encontrei esta família das péssimas condições. Então, fechamos o vídeo e, subscrevam no canal, compartilhem, ativem e, põem like, comentem o vídeo. Quem fala muito é político. Meu nome é Gildo Gilma Amad. Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com a hora e horário que estás a ver o vídeo, estou de volta, o programa Em Campos do Mapone. E hoje, como é diferente, como eu bem disse o vídeo, ontem fiz um vídeo, cujo hoje voltei na mesma residência. É pela primeira vez que eu faço este conteúdo. Como sabido, estamos na província da Zambésia, mas é bem pertinho, da província vizinha de Nampula, não é? O distrito é de Pebane, a localidade de Tomea, nesse caso. Estamos no bairro de Mavalo. Olha, eu já deparei-me com uma família necessitada, nesse caso aqui, nesta localidade, não é? É um vídeo do gênero que eu nunca fiz, esse vídeo. Sentimos-me tocado na família, na situação, nas necessidades que a família está a passar, nas condições precárias que a família está a passar. Então, tocou-me muito bastante. Sentimos muito, 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 muito mesmo. E eu gostaria que os amigos apoiassem, pelo menos fazermos o diferente, não é? É uma família que está a precisar de muita coisa. Olha, uma mão lava a outra, e pouco, pouco sai muito. E eu gostaria que ajudassem pela mesma causa, não é? Então, voltei de novo, estava aqui ontem, consegui gravar o vídeo, ontem foi o período de noite. E eu já estou de volta nesta residência desta família, mas para tentar a residência, não é? Não vou mostrar a conta da hora que estávamos aqui. Uma vez que eu voltei, de novo, que assim hoje, com a G4F, para tentar a residência e essas cidades também, e perguntar, fazer algumas questões que eu não tinha feito ontem, não é? Porque é muita coisa que esta família precisa. Então, uma mão lava a outra, acredito que o melhor o pior serve, não é? Eu tenho escutado esta coisa. Então, primeiro, vamos tentar aqui, o dono, o proprietário da residência é aqui, que eu estou com seus filhos aqui. São 8, neste caso, deste pai que tem aqui, que está aqui sustentado, não é? E o básico desta família é na agricultura e um bocado da pesca, por conta do rio que está aqui do lado dele, não é? O rio chamado Monha, neste caso. É um rio que, é pá, eles, depois da agricultura, têm aqui a sua pesca, Neste caso, eles vão lá tentar pegar aqueles piscinhos pequeninos para auto sustento, não é? Alimentação. Então, vamos só tentar ver, mostrar-lhe a residência desta família. Olha, é uma condição precária, pessoal. Tentei filmar, fazer o vídeo ontem, só que não cheguei de concluir, não é? Por conta da qualidade do vídeo que esta família está precisada para necessitar. Olha, esta residência é uma residência onde eles dormem aqui, todo mundo dorme aqui. Olha, sua família, todos, são estacionados aqui. Conta da hora e a temperatura, não é? Uma vez que ontem estava a chover, estava a cair aqui muita chuva, nós chegamos a concluir o vídeo. E prometi, tinha prometido que iria voltar hoje, neste caso, hoje é quarta-feira de... Hoje é quarta-feira de o quê? De março, não é? Hoje é quarta-feira de março. É mais ou menos isso. E estou de volta nesta residência, a residência desta família necessitada. Olha, pessoal, eu tinha dito que iria voltar aqui nesta família. É uma família que precisa muito pessoal. Pelo menos pessoal, é muita coisa que esta família precisa, mas pouco a pouco sai muito. Vamos fazer o diferente, não é? Então, eu vou tentar aqui mostrar algumas coisas que as pessoas, como a vez conto, não tinha... A flecha não era suficiente para enxergar os sítios, não é? Da casa. Mas eu vou tentar aqui ver e o dono vai tentar aqui também nos mostrar as coisas que ele tem em falta, não é? Porque é muita coisa, a casa é de uma casa de uma condição precária, mesmo a cobertura de bananeira. Uma coisa, algo que eu nunca vi aqui em Moçambique. Moçambique O uau 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 Tomana riau Malieko, una nari ya ngo Una nari ya ngo Nu napanya masikini Etra casa kani ifiro mano L returning Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô.